e aí pessoal tudo bem com vocês pessoal nesse vídeo de hoje eu vou estar aqui no sítio né olha quem está aqui comigo meus guinézinhos pessoal nesse vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês aqui o canto onde vai ser feita a piscina a área onde vai ser feito o bar com a churrasqueira viu vai ser uma coisa simples vocês vão ver né vai só que vai ter que ser mais em cerâmica e tudo é a piscina mais grande disso a outra área vai ser como é que se fala vai ser mais simples com coisa bem rústico mesmo vocês vão gostar demais né e pessoal muito obrigado a todos vocês que me incentivaram aí que disseram que torciam que é tão torcendo para que dá certo mesmo que o balde deve investir no seu futuro mesmo e para aqueles que estão comentando coisas que não somam pessoal só tenho coisa a dizer eu graças a deus eu tive uma oportunidade de melhorar de vida e de futuramente dar um futuro legal para mim para minha família que eu pretendo montar e para minha mãe e eu não vou jogar essa oportunidade fora só por causa de três ou quatro pessoas que que não querem ver o próximo bem não não torcem pelo próximo eu deus queira que deus abençoe todos aqui todos que têm canal todos que tem seus comércios que estão querendo fazer também deus aumente mais demais pessoal o sol esse que está aí encambiando aqui meu rosto nasceu para todos para todos cada um faz suas coisas será você está invejando é a gente não de jeito nenhum eu já tinha até de trago essa outra vez a gente vai fazer também ele faça faça até brincando a gente algo ao meu ver não tem nada de de malícia nisso aí não né mas cada um que eu não entendo do jeito que quiser quieta deus então aqui brincando aí eu falar não vai acabar com a simplicidade não pessoal não vai acabar vai ficar aqui a pessoa que eu sou hoje é a mesma pessoa que eu era quando eu comecei o canal viu eu não mudo quem me conhece de verdade sabe que eu não mudei os meus amigos de verdade eu trato da mesma forma uma coisa essa eu só não dou valor a quem não dava quando eu não tinha nada e hoje quer ser amigo quer se chegar sendo que nunca foi que nunca me deu um opa na rua que nunca no aumento de uma palavra beleza é esse tipo de gente eu nunca tive contato e não é agora que eu vou que eu vou ter né mas quem era amigo meu antes disso aqui vai continuar sendo eu quero fazer muito muito muitos amigos além de o que eu já fiz graças a deus não tem intriga com ninguém graças ao meu bom deus quem não gostar de mim não sei porque é eu sempre foi uma pessoa que nunca fui de muitos amigos mas também não sou inimigo de ninguém né meus amigos na rainha são 3 4 5 né independente disso mas é isso aí e aqui no sítio são os que você já conhece né no canal então é isso aí daqui a pouco eu cheguei na silene a paciência também vai ajudar a filmar a gente vai dar uma organizada nesse terreno aqui nessa parte e mostrar como é que vai ser esse pé de acerola vai ser plantado embaixo da caixa d'água e a sobra da caixa d'água já rega ele com até uma dica do Romero só planta aqui embaixo aí que a água da caixa a sobra para ele então é isso aí acompanhe se você gostar deixa seu joinha inscreve no canal e eu vou seguir o conselho dos meus amigos meus inscritos aí de verdade que torcem pela gente e que pedem para não dar ouvidos a comentários maldosos e é isso aí vou dar ouvido não viu quem gosta da gente tá aí sempre e quem não gosta Deus abençoe também como vem me abençoando esse tempo todo então daqui a pouco a gente volta aí com o vídeo como o tempo tá aqui choveu hoje de manhã um pouco graças a deus a questão da água daqui vai ser resolvida pessoal já tá tudo planejado vai ser resolvido e é isso aí acompanha aí daqui a pouco estamos de volta pessoal estamos aqui agora eu e a fera ali ó aí estamos limpando aqui pessoal que o Romero está ali para vir daqui a pouco terminou a obra lá e disse que vinha aqui para limpar e o dia hoje aqui está uns 37 graus não foi isso nem foi isso nem o Silene está meia gripada meia está gripada e eu como vocês sabem tem aquele problema né aí já aguei um pouquinho aqui mas agora no final do de tarde a gente está limpando para juntar tudo como é que está uma cadeira marcada chegou um pouquinho então agora é essa porque eu tenho que brincar do lado que eu só tenho um olha corta esse mapa aqui você mudou um fogo isso aqui não vai rapidinho aqui tá bom tá bom tá bom tá bom tá bom meu casso tá bom tá bom meu filho ai meu Jesus já vai de novo já vai aí ali Oi Willer, por que você sabe que vai fazer não trabalhar essa? Não foi meu filho quando estava cavando a porta? O que tu vai cavar isso aqui com ele, é? A piscina? Sim E os caras que não botaram os pegadourinhos A piscina não Por que você vai em barril? Cadê o pedacerola daqui? Já plantei ali em cima, daqui a piscina para o pessoal O que eu pedi deu o vento aí? Mas tu... É, eu vou levar, sabe, porque hoje o pé de limão Leva Viu? O pé de limão Porque eu estou precisando de botar um pé de limão lá perto do restaurante E esse aqui, por que tu vai arrancar? O que eu vou mais sair eu deixo para arrancar quando estiver cavando, né? Esse aí foi, era em torno do pé de acerola, aí está duro demais Que saúda essa poeira para eu Era onde era a casa da cabra e da ovelha Ai, aqui... Ai, não foi para lá O que você já viu quanto vezes? Ai, aqui eu vou juntar esses tercos que é Adubo, botar no saco e guardar no canto aí para quando... Guardar dentro do quarto? Dentro do saco, poeiraça Bote todo meu filho para baixo Olha, era para você botar esse negócio aí na bandeira Não, mas isso aqui é meu para a horta Porque agora não tem chuva para molhar a bandeira Né? Aduba no... E a horta, tem que abrir para molhar a horta? A horta tem que é porta, poxa Água? Tem, graças a Deus E não estamos resolvendo lá o problema lá aqui Estamos certos para agulhar lá do outro sítio? Só que agora tu paga para molhar Tu tem água que sobra agora Aí... Tudo em sua hora Tudo no seu tempo, né? É... É... Tá lá embaixo a gente carregando lá mais clima, né clima? E agora tem lá... De uma mão lava a outra E... De uma mão lava a outra E as duas lavar o corpo todo Eu estou com meus braços picados Eu também Tinha assim para carregar balto de água Tu carregar dois só? Põe Um pouquinho Nós pegamos uma hora fria para carregar Água Água Mas enquanto Chuva e mexe Ô menino, é que te falo, bota a alma aqui Mas que é uma canjinha ali da cerca? Ali? E o que é? Dali, porque dali vai ser rachado, né? O que vai ser rachado ali? Sim, claro Fazer as banana chips Já chamei uma pessoa pessoal Para trabalhar comigo fazendo as banana chips, viu? Vai carregar na empresa? Você não tem tempo não Tenho, bem longe E aí, o dia todo? A outra pessoa vai me entregar Eu chamei a Evandro Chegou da empresa Passou o cartão da porta sem hora Eu chamei a Evandro, Bijoyama Para me ajudar pessoal Aí disse que vinha Aí eu vou comprar o fardo de óleo Que a lata de óleo está quase desconto Aí não tem quem consiga não E o fardo? Eu gosto de fazer isso Sai mais barato Sai a sete reais É Quando tu compra em atacado, entendeu? Ah, faz banho de porco Diz que dou isso de porco, né? Não faz, né? Faz também Mas que por aqui não vem não Aquele óleo não A pessoa faz Os filhos do Damião É, eu vamo pra casa também Eu pedi um pouco daquele E ele vem aqui Trazer uma linha minha Que tá lá com ele Isso que vinha aqui na estante Vou juntar isso aqui no saco agora Ó pessoal, aqui Daqui pra trás vai ser a parte do Da alvenaria, né? Que vai ser um L vindo lá e fechando aqui Aqui do lado vai ter muro também Um murinho baixinho Acho que essa lá vai ter um muro alto E ali na frente um muro baixinho Pra quem viste essa vista aqui, ó Dizem A vista A vista A vista é tu? O povo é mais não Ó, eu lhe deixo de conversar Tira que ele bate ali Bucato, né? Você mandou tirar a destaca Eu mandou pegar ali Ó, Damião chegou Chegou ali Aí, ó, é o cara É muito mais É, ó, ó, ó É, 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 ó Olha o Dominho aí, pessoal. E aí, Dominho? E aí, Dominho? E aí, gente, tudo bom? Olha a tua encomenda aqui, ó. Já tem o serviço, né? Já tem o serviço, né? Já. E a linha pra marcar. Lá é a casa tua com burro linda. Você vai comer vinho? E essa é amarela, né? Essa aí é mais de chacal. Eu comprei. E o que tem a ver? Essa é amarela, né? Essa eu comprei pra fazer a seca também, ó. Essa eu comprei pra fazer a seca também, ó. Compre, gasto dinheiro! O pessoal, o cara disse lá, disse, ó, essa aqui é melhor que você tenha uma visão mais... Aquele avante, se for alto acento, não tem um ver. É, né? Tu fez cerca com ela, não tem? Pois, sim. E é boa que ela é grande. Aí eu vou botar pro cilho aí de banho. Aí eu vou cavar um buraco com arame, né? Só com arame. Pronto, pessoal. Vamos tomar aqui a limpeza. Daqui a pouco, quando o Romero chegar, nós vamos marcando já o tamanho. Já chamei o Damião aqui pra cavar também, trabalhar comigo assim. Quando ele desocupado, ele vai trabalhar pra mim assim cavando. Daqui a pouco a gente mostra mais. Pessoal, ó. Terminando a limpeza aqui do espaço. Tá só aquele balaio ali pra jogar, ó. Isso aqui vai ser retirado quando for cavado. Olha a vista que vocês vão ter aqui, ó. E não se preocupe que a água está sendo resolvida o problema da água, pessoal. Ó, limpamos aqui. Aqui também. Tem um bicho aqui que eu vou apanhar agora. Aqui o Silene já limpou também, ó. Já tá ali mais o Damião, ó. Silene, vamos começar aqui na frente agora, né? Já chegou. Começar aqui na frente só, né? Já chegou, Silene. Tá chegando o tijolo. Pessoal, e o que vai chegar também é a trovoada, Damião. Olha, graças a Deus. Graças a Deus. Olha, pessoal. Como tá lindo, olha. Vai chegar a água pro povo deus vai chegar. Tá lindo, graças a Deus, pessoal. Já tá trovejando bastante ali. Isso é pro lado do sertão de Alagoas, aqui. Estrela de Alagoas. Essas cidades, ó. Olha como tá lindo. Graças a Deus, pessoal. Ótimo demais agora. Se Deus quiser daqui uns dias a gente tem água aí a vulto e de sobra. Minha caixinha tá aqui cheia, graças a Deus. Né? Então é isso aí. Pessoal, então o vídeo de hoje foi esse. Silene Mendes aqui, como sempre, ajudando. O Damião chegou aqui e também começou a conversar com nós aqui pra resenhar, né Damião? É sim. Que é sempre bom rir, né? É melhor rir do que chorar. É verdade. Então é isso aí, pessoal. Fiquem todos com Deus. Um abraço e até amanhã, se Deus quiser. Valeu, pessoal. Valeu. Tchau.